Bom dia! Eita, sexta-feira chegou! E no dia oficial da diversão, né? Claro que tem o Te Peguei, gente! Com quem? Hum, com a turma mais insana do pedaço. Vamos que vamos! Oh, minha coisinha linda! Então aguenta aí que a gente já já vai sair uma fornada de pegadinha. Ai, meu Deus, o que que estão aprontando dessa vez? Já já! Eu garanto muita diversão. Fica aí! Ai, eu tô rindo do texto. Eu comprei um armário novo esses dias, né? E ficou uma beleza! Mas é o seguinte, só ficou faltando uma coisa, gente. Quem? Opa! O Ricardão! Vocês me comprometem, né? Peraí, então é o seguinte. Acharam um pra mim. Ah, como assim? Será que eu não sou capaz de achar o Ricardão pra mim? Vocês vão me ajudar agora? Não, essa eu quero ver. Vocês estão vendo a minha situação, né, gente? Um beijo aí pra todos os porteiros dos prédios que eu passo, falam que estão vendo Te Peguei, os frentistas. Dá um sucesso só! E a gente, ó, se diverte, tá na rua. Vamos ver quem é que arrumaram pra mim. Porque eles vão me cobrar na rua depois. Se o cara não for legal, eu pego vocês. Roda! Ai, que aflição que me dá, viu? Olha, eu já falei pros nossos atores, pra eles pararem com essa mania de mexer com quem tá quer. Mas, hum, mas parece que esses homens, eles têm purga na cueca. E parece que dessa vez o bicho pegou, né? Ih, tá ansiosa pra assistir? Não, dá uma olhada. Gente, eu tô tanta risada, tanta risada. Eu imagino vocês vêm de casa. Mas, peraí. Coisa linda da tia, dá risada, dá? Gente, eu vou ver essa risada. Então, peraí que a gente já volta com as pegadinhas. Porque agora eu tenho um recado sério. É o seguinte. Gente, você sabe que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis é preciso o quê? Gente, tem que alimentar bem com a quantidade ideal de proteínas. Mas, né, nem sempre isso é possível. Então, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhada no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento. Saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br Ou então ligar 011-559-114-666. A Ultrafarma entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos. É a hora que você ir de casa, vai arrumar um tempinho agora, entrar no Facebook e trollar quem você quiser. Inclusive eu, loira, né? Eu adoro. Aqui, ó. Olha o endereço. Gente, alguém que te fez alguma sacanagem aí, pode vir aqui e contar para a gente. Eu vou colocar, eu vou contar, eu vou ler. O nosso Facebook está bombando de piada. Eu já vou ler aqui de quem que é. A piada é do Luiz Alberto, das minhas parentes loiras. Ah, você vai contar a piada de parente loira, né? Ainda bem que não é parente meu não, senão eu desconto depois. Vamos lá. Só podia ser de loira. Adoro. Bom, Iris, uma loira chega para a outra e pergunta. Amiga, você acha que tem problema tomar pílula com diarreia? É, eu sei essa. Claro que tem. Por que você não toma pílula com água? Ela quer tomar pílula com diarreia. A pílula é dela, toma o que ela quiser, entendeu? Respeita a vontade do próximo. Roda. Eita, alegria, né? Olha, um beijo para os nossos atores que são ótimos. Agora tem um recado sério. Mandar o beijo direito. Agora tem um recado sério. Vou te falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. É o Isbel. O Isbel já é sucesso nos Estados Unidos graças a sua fórmula inovadora. Ele contém em sua fórmula substâncias que auxiliam na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. O óleo de cártamo, que também ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. E o famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. Tem também o cromo, né? Que é um auxiliar a diminuir aquela vontade de comer doce. Dá uma olhada no vídeo. Eu só tenho uma vida para viver. Ainda tenho muitas coisas para dizer. Eu vou cair minha vida no fogo. As longas você me deixe. Me deixe aqui. Uma vida para viver. Uma vida para viver. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar por aí mostrando a diferença. Então peça hoje mesmo o seu Isbel. Convém da exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br Ou então pode ligar 011-5591-1466. A Ultrafarma entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Bom, gente. Eu te peguei da folia e vai ficando por aqui. Ó, mas agora tem o Trio Zen, com o melhor para você. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.